Olá, boa noite. O convidado de hoje assumiu há pouco mais de um mês a Superintendência de Portos e Hidrovias do Estado. Sob a sua responsabilidade está a administração do Terminal Portuário de Porto Alegre, considerado o maior de categoria fluvial do país, além dos portos de Pelotas e Cachoeira do Sul. Também é de responsabilidade da SPH a manutenção da malha hidroviária gaúcha, que absorve 3,6% da logística de transportes do Estado. Para falar sobre os projetos e desafios da Superintendência de Portos e Hidrovias do Estado, estamos frente a frente hoje com Arlindo Bonetti, diretor-superintendente da Autarquia. E para entrevistá-lo, convidamos os jornalistas Jefferson Klein, repórter do Jornal do Comércio, Tercio Sacol, especialista em Economia e professor de Jornalismo da PUC-RS e Flávio Pereira, colunista do jornal O Sul. Este é o Frente a Frente, que já está no ar. Lembramos que o Frente a Frente vai ao ar todas as quintas-feiras pela TVE e pela FM Cultura no 107,7 do seu rádio, com reprise aos domingos, às 9 da noite, somente aqui pela TVE. Primeiramente, Superintendente, muito obrigado pela presença aqui no Frente a Frente. Boa noite. Boa noite. Nós é que agradecemos a oportunidade de estar aqui. Como tu disseste, nós estamos há pouco mais de um mês à frente da Superintendência de Portos e Hidrovias, uma atividade que tem uma importância que talvez nós não estejamos considerando, porque o Rio Grande do Sul já foi um polo fluvial e hoje há um trabalho para que se retome essa situação e volte a ter hidrovias funcionando e tenha bastante movimento, como já tivemos neste último ano de 2013. Exatamente neste assunto, eu quero fazer a primeira pergunta, Superintendente. No passado, Rio Grande do Sul, Brasil, a safra escoava, os produtos escoavam pelos rios. Hoje, as estradas têm a maioria esmagadora dos produtos que escoam a produção. Qual a situação hoje do nosso Estado na situação das hidrovias? Há um crescimento e há um envolvimento nesse setor, porque nós voltamos a nos preocupar de que as rodovias estão superlotadas, com caminhões supercarregados, aumentando o número de acidentes pela carga e pelo movimento que tem. Então, há necessidade de usarmos novamente as hidrovias. E há uma preocupação nesse sentido, tanto que nós movimentamos mais de um milhão de toneladas no ano de 2013, o que nos facilita ver que há uma preocupação de retomada dessa figura do uso das hidrovias. Então, hoje nós estamos trabalhando para que no futuro, inclusive, tenhamos a figura da hidrovia do Mercosul, onde existe uma ligação através da Lagoa dos Patos com o Uruguai, o que facilitaria. Hoje, nós ainda não estamos com essa hidrovia em funcionamento, porque está sendo feito o estudo de viabilidade para que no futuro exista o investimento através do governo federal e controle através da SPH. Cornel Arlindo, o senhor teve uma carreira brilhante na Brigada Militar, comandou várias unidades importantes, foi até cogitado várias vezes para o Comando Geral. E eu fico curioso em saber qual é a experiência, qual é a sensação de alguém que, tendo atuado muito tempo no ambiente militar, com aquela disciplina, onde os projetos são mais sólidos, passar para uma área onde, com frequência, mudam as políticas e é necessário até muita flexibilidade para poder tocar. Até porque muito das diretrizes da sua área de portos provém de Brasília, são frequentemente alteradas por medidas provisórias. É muito estresse para quem passou grande parte da vida numa área profissional, onde as coisas até eram mais previsíveis, tirando a questão da violência, mas planejamento, passar para a área de portos, num país onde não há uma cultura ainda de portos? Esse questionamento já foi, eu principalmente me fiz quando fui convidado para assumir a superintendência, porque realmente, como tu disseste, 35 anos de serviço voltado à atividade da Brigada Militar, mas nós já estamos na reserva desde 2001. Nesse período, nós já tivemos outras atividades na vida civil, atividades administrativas que nos levaram a aproveitar aquele passado dentro da Brigada, aquelas regras e a voltada especificamente para o policiamento, para que se pudesse, em termos de gestão, administrar as atividades que nos foram apresentadas. Então, não há, assim, nenhuma novidade na administração. O que há novidade é na atividade, realmente, porque é uma atividade diferente. Nós não nos preocupamos com essa atividade de uso dos rios, mas no momento em que nós nos envolvemos e que passamos a administrar com uma boa equipe que se tem, nós podemos desenvolver um trabalho que eu acredito que será satisfatório. O senhor entrou no momento em que o Porto está passando por várias novidades. Tem a revitalização do Cais Mauá, tem projetos navais sendo anunciados para o Porto. A minha pergunta é no sentido, nos dois aqui, no Cais Mauá tem a questão do cisne branco, que parece que o cisne branco não vai poder mais atracar ali para abastecer. A SPH tem uma sugestão de onde pode ficar esse cisne e essa pergunta é linkada também ao Paulo Naval, porque os Cais Marcílio Dias e também o Navegantes são focos de interesses de empreendedores da construção naval. É possível conciliar todos esses interesses que hoje cercam o Porto de Porto Alegre? Na realidade, como foi dito, é uma atividade diferente, no caso que eu estou desenvolvendo, mas que não é diferente no dia a dia da vida da superintendência de portos e hidrovias. Então, esse trabalho que está sendo desenvolvido não está começando agora. É um trabalho que já vem há um bom tempo e que os técnicos estão desenvolvendo e nós estamos nos adaptando, estamos acompanhando, nos entrosando. A questão da revitalização do Cais Mauá é uma necessidade, porque o Cais Mauá foi considerado nos últimos anos impróprio para o tipo de atividade que era desenvolvido, tanto que ele já estava desativado em função de que naquele porto ali ele chegava a fertilizantes que são utilizados, o material químico era impróprio naquele local, em razão do centro da cidade, meio ambiente, então criava problemas. O porto estando desativado, essa revitalização do Cais veio atender uma necessidade de aproveitamento daquela área que nós acreditamos que para a cidade de Porto Alegre vai ser muito importante. Esse trabalho está sendo realizado, está sendo desenvolvido. Junto a essa revitalização existia não só o Cisne Branco, mas existe o Catamarã também, que é uma embarcação que hoje faz um transporte público de Porto Alegre até Guaíba, e o Cisne Branco que é uma embarcação de turismo. Está ainda sendo autorizado pelo pessoal do porto Cais Mauá, Porto Alegre, está sendo autorizado que eles estejam atracando dentro da área que hoje está à disposição dessa entidade que participou da licitação e que está com a disponibilidade do porto durante um período de 25 anos para fazer o trabalho de revitalização. Então, de certa forma, o Estado arrendou para esta empresa. Então, os problemas do Cisne Branco e o problema do Catamarã passam a ser um problema da entidade, da sociedade que está responsável por esse espaço do porto com a participação, com o acompanhamento da superintendência. O Cisne Branco, especificamente, que você está perguntando, quando ele está autorizado ainda a atracar junto no local onde estava, o problema que está no futuro e que está sendo analisado é aonde deixar a embarcação. Mas já existe estudo para que tenha um outro local que é na volta do gasômetro e que foi feito a medida que é a batimetria para que vê se o local tem disponibilidade. Ali tem espaço, tem profundidade para que o Cisne Branco atraque na volta do gasômetro. Talvez exista uma preocupação do local, mas que deve ser estudado e analisado qual a forma melhor de fazer ali o local onde não só vão embarcar as pessoas para fazer o seu passeio, mas que ele possa ficar à noite também. Porque os outros locais que pediram para que fosse e ficasse à noite são locais que nós temos que ter cuidado, porque há necessidade de segurança, que seria mais distante em relação hoje ao Cais Navegantes e ao Cais do Marcílio Dias. Então nós temos que ter uma preocupação, porque não é simplesmente deixar a embarcação. Envolve movimento de pessoas, envolve segurança e nós temos que ter esse cuidado. Mas não deixa de ser uma preocupação, porque é um ponto de turismo da cidade que nós não podemos simplesmente deixar de lado. Então nós estamos avaliando junto com a entidade que está representando hoje o Cais Mauá para ver qual a forma. E a construção naval deve ficar para o outro lado, lá para o lado do navegante? A construção naval é a partir do... depois do Cais Navegantes. Já existe espaço para que seja ali localizado a construção naval. E só para completar, desculpa, e por que está demorando esses projetos? A gente passa para ali e vê a área destinada, mas a gente não vê... A área está destinada, já tem um decreto considerando a área como área de interesse público. O que está demorando na realidade são os licenciamentos. Não está numa parte nossa, mas nós não podemos esquecer que o porto, ele não é do Estado. O porto é da União. Nós temos uma concessão a partir de 97 para utilização por 50 anos. Quando faz uma movimentação nova, construção nova, tanto quanto a revitalização do Cais Mauá, há um envolvimento com a Secretaria de Portos, que é um órgão... A Secretaria Extraordinária de Portos, que é um órgão da União. Então, há necessidade de algumas liberações. Está vindo a liberação já da ANTAC, que é ligada à Secretaria de Portos, mas há também a liberação da FEPAM, liberação da Prefeitura. Talvez esse projeto esteja mais demorado em função dessas liberações. E há 10 dias saiu um decreto que foi considerado como interesse público, essa instalação do Polo Naval. Ainda nesse pacote, até porque o senhor não tem que voltar a ele, a questão dos bombeiros, como é que vai ser resolvida? Aquele grupamento de salvamento. Os bombeiros, ali, os bombeiros tinham interesse de permanecer no local onde eles estão, até pela localização.